E aí pessoas, eu sou o Hector, trazendo pra vocês mais um teste de emulador, nesse caso aqui o Cemu, com atualização 1.33, que ela foi primeiramente liberada pro pessoal que doou dinheiro pro projeto do Cemu, pelo Patreon, e agora foi liberada ao público. Eu vou testar aqui o jogo Bayonetta 2, tinha muita gente me cobrando, mas o game não dava nem sinal de vida, então eu não tinha como trazer nenhum vídeo sobre. Então, abrindo o jogo ele fica um tempinho nessa tela preta aqui. Eu vou fazer alguns cortes ao longo do vídeo pra não ficar muito extenso, porque é um bom tempo que demora pra carregar. Voltando aqui, apareceu o loading. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Depois daquela outra tela de loading, mais um pouquinho de espera com essa sequência inicial do jogo aqui, para você ir direto para a gameplay propriamente dita. Graficamente tem alguns glitz, tem um contorno em volta dos modelos em 3D, que não é algo que está presente no jogo mesmo, que eu notei, olhando algumas gameplays no próprio Wii U. Vou dar essa pequena glitchada aqui, pular a sequência de intro. O som está meio baixo também. O som do meu PC está no máximo, o volume do emulador está no máximo e ainda assim está um pouco baixo. Vai chegar num ponto aqui que o som está bem atrasado com relação à animação, só que isso aqui já são gráficos em game. Ó, parou o som, não fiz nada, parou sozinho. Chegando num ponto que ele começa, ele atrasa tanto, ele para. A câmera dá uma passeada pelo corpo da baioneta aqui, aquela sequência de introdução aqui. Se você já jogou o baioneta 2 no Wii U, você sabe como é. Mas aqui já é em game. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. O baioneta 2 está butando, chegando em game, apesar dos problemas de som e alguns problemas como esses contornos azul que tem nos modelos 3D, que não existem no jogo original. Está chegando bem perto de ficar algo jogável. Como eu já disse, o problema é o desempenho, principalmente agora. Finalizar o vídeo por aqui. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Deixe um like para me ajudar, por favor. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo.